Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Imagino que sejam todos muito bem Se você tá bem, eu tô bem e todos nós estamos bem Porque eu acho que existe uma corrente de estar bem E não é uma coisa muito mística não Mas você para pra pensar Pô, se eu gosto de você, você gosta de mim E eu tô feliz que você esteja bem Eu acho que fica uma coisa legal, né? Pô, que feliz Ah, minha felicidade talvez faça você se aproximar da sua felicidade Tem sentido pra vocês isso? Fred, o que falta neste mundo São pessoas interessantes Será? Eu vou te ajudar nessa, calma Só que antes de qualquer coisa Pra fortalecer o trabalho Não se esqueça de dar um like nesse vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Que é extremamente importante E claro, não se esqueça dos meus livros aqui embaixo Estão na descrição E também meus cursos Meu curso de escrita terapêutica Pra quem quer aprender a escrever E usar a escrita como forma de autoconhecimento e terapia E claro, meu curso de 21 dias Pra você se tornar uma pessoa mais leve Que logo, logo, mais pra frente Vai abrir uma outra turma Este ano está encerrado Mas você pode deixar seu e-mail na lista de espera Que eu vou te avisar Pra você fazer parte da próxima turma Beleza? Então vamos lá Três dicas pra você encontrar pessoas mais interessantes O que eu mais ouço neste mundo É que as pessoas interessantes não existem E eu fico pensando O que mais encontro neste mundo São pessoas interessantes Se algumas pessoas encontram E outras não encontram O que muda entre elas? Talvez as pessoas que não encontram Estejam um pouco chatas E eu vou explicar isso Você me chamou de pessoa chata, Fred? É uma hipótese Primeira dica e extremamente importante Quebre o ciclo de sempre Para de fazer o mesmo ciclo Se você observar a sua vida Você está fazendo a mesma coisa o ano inteiro Ou há anos, talvez Saia para o mesmo lugar Fala com as mesmas pessoas Tenha os mesmos amigos Tenha as mesmas preocupações As mesmas ansiedades E você não fez nada diferente Como é que você quer que a vida mude Se você não está mudando os lugares que você sai As pessoas que você conversa Se você está cansado de ouvir a mesma resposta Faça perguntas diferentes Se você está cansado das pessoas não ouvirem a tua profundidade Ache outras pessoas para conversar Muda de ciclo Não dá para ficar na mesma trajetória A semana inteira eu trabalho Terça eu vou na academia E quinta eu também vou na academia Sábado eu bebo Domingo eu fico de ressaca Ou eu vou ler um livro Ou eu vou fazer tal coisa E passa a vida E você está fazendo a mesma coisa E achando que vai achar a gente diferente assim E achando que você vai descobrir uma parcela sua também Porque a gente vai entrar num ponto muito importante De talvez você ser uma pessoa chatinha No segundo item Mas a primeira coisa que eu quero que você entenda É se você quer achar gente interessante Você está indo para lugares interessantes Se você quer achar gente interessante Os lugares que você vai São lugares que você acha que realmente vai encontrar pessoas Você se abre para elas Você está conversando com elas Entende como isso é importante? Quebra o ciclo Quebra o ciclo de pensamento Quebra o ciclo de julgamento Quebra o ciclo para abrir a cabeça para um novo horizonte Onde lá terão novas pessoas E na verdade Talvez não sejam novas pessoas Mas sejam pessoas que já estavam lá E você não observou Porque é importante frisar Que pessoas interessantes não são pessoas Isso é importante lembrar É importante lembrar Que pessoas interessantes Não são pessoas que concordam com você São pessoas que tem brilho Que tem vontade Que tem desejo Que é gostoso conversar Gostoso estar junto A gente está procurando muitas vezes Pessoas que são parecidas com a gente E não pessoas que de fato são interessantes E aí a gente entra no segundo item Que é o seguinte O que eu mais ouço também Dentro do Onde estão as pessoas interessantes Sempre tem esse argumento que é Mas eu quero o melhor para mim Sabe Fred? Eu quero encontrar pessoas muito legais Porque eu mereço Mas é claro que você merece Mas a questão não é essa A questão é que às vezes Esse procurar o que eu mereço Às vezes é mais uma fantasia Do que um merecer Os pré-requisitos que a gente busca Nas pessoas Às vezes mais nos afastam De pessoas legais Do que nos apresentam pessoas legais A gente está num mundo Que a gente está com muito pré-requisito Para conhecer alguém Então Ah, mas a pessoa não é vegana Ah, mas a meia não é legal Mas o jeito de falar Achei estranho Mas a pessoa não pensa dessa forma Ah, mas ela não tem a cultura Que eu imagino Gente, se você quiser achar alguém interessante Cumprindo um pré-requisito Como se fosse uma tabela periódica Vai ser muito difícil Se você está com preguiça das pessoas Na verdade, você está com preguiça de você mesmo Porque as pessoas continuam aí Sabe? Se a pizza de domingo não era tão boa Como 10 anos atrás A pizza continua boa igual Quem mudou foi você Não a pizza Entendeu? E mais importante do que isso Entender que a escolha Que você tem Quem escolhe demais Não tem aquele clichê Quem escolhe demais Fica sozinho E é um pouco isso Entenda que escolher demais Não é porque eu estou escolhendo o melhor Para mim Porque eu mereço Às vezes é coisa da tua cabeça Às vezes a pessoa tem a meia feia E eu estou usando isso como metáfora Mas a pessoa é super interessante e legal Só que você não deu tempo de conhecer ela Então se questiona Você está aberto para conhecer alguém Ou só para te conhecerem? E o terceiro e último item Aprenda a falar com as pessoas Não adianta querer doar metade de você E o outro doar inteiro Isso não existe Aprenda a falar Ei, convida um para sair Conversa com outra pessoa Porque você quer ser convidado Mas não quer perguntar Você quer que os outros amem Mas você quer amar pela metade Você quer que o outro convide Mas você não quer se expor Gente, que mundo é esse? E é fácil esse raciocínio Se você se limita a não falar e não se abrir Estatisticamente você perde metade Das possibilidades de conhecer pessoas legais Se você quer conhecer alguém interessante Deixa esse orgulho, esse ego de lado E vai falar com as pessoas Conversa Oh, eu quero sair com você Pô, eu queria te conhecer Se abre Porque você não gostaria que alguém se abrisse para você E falasse Oh, que legal Vamos sair e fazer alguma coisa Tá, e você não quer abrir para o outro Então você quer ficar na área protegida Com o melhor de um mundo Ó, eu quero estar aqui Me chame Mas eu não quero me expor Aí você fala Tá, não tem como ter o melhor dos dois mundos Esteja no jogo também Eu fico abismado Quando alguém vem me falar isso E fala assim Ai Fred, a pessoa não me chamou Tá, mas você chamou? Não Tá, mas eu não entendi Você quer que o outro chame E você não quer chamar? É, porque eu tenho vergonha Tá, e o outro também pode ter Então assim Se os dois ficarem na barreira O mundo não se conhece Então vamos adiantar esse processo Entendeu? É sobre adiantar o processo É sobre agilizar Sobre resolver as coisas A gente só conhece pessoas interessantes Se abrindo a conhecer as pessoas Você não acha alguém interessante Tipo Ah Não gostei da roupa Ah O jeito que fala me agonia Ah Ah, mas Eu não gosto das fotos Mas Come carne Mas Mora com os pais Ah Sei lá o que você possa pensar A gente não vai achar essa perfeição E talvez você esteja excluindo Pessoas interessantes de fato Porque na sua cabeça Uma meia colorida é do Mickey E não é interessante E talvez que esse pré-requisito É o que você merece Ou esse pré-requisito É uma besteira que você criou E na verdade Só te distancia de muita gente Que talvez tenha uma meia do Mickey Mas seja alguém muito legal Foi um balde de alga fria, né? Mas é bom dar uma acordada É bom acordar pra realidade Às vezes o chato é a gente Todo mundo é chato E todo mundo não é interessante A gente que tá Com um parafusinho meio solto Porque gente interessante É o que não falta Se você confia em mim Eu tô te falando isso Grande ponto da humanidade É não se esqueça De dar um like nesse vídeo E não se esqueça De olhar aqui embaixo Meus cursos As redes sociais Tudo que você precisa acompanhar Para ficar perto Espero que você tenha dado Um sorriso ou dois Que é a coisa mais importante E é isso aí Um grande beijo Se cuida A gente se vê logo Se fala logo Tudo de bom E até